Oi gente, começando mais um vídeo, ó, cabelo cortadinho, bem curto comparado ao que tava, tava bem comprido, ó Eu cortei bastante, confesso pra vocês, mas isso é um assunto pra um próximo vídeo, depois eu conto mais E gente, seguinte, hoje eu vou tá pintando o cabelo e se tem uma coisa que vocês tem dúvida Sobre mim é sobre a cor do cabelo, qual cor eu pinto, qual tinta eu uso, qual a minha frequência E assim, são inúmeras perguntas, então o vídeo de hoje é só disso, só pra falar sobre isso Ó, vou retocar o meu preto, que não tá tão preto, já tá aí bem claro Vocês lembram que eu tive mechas, então tem que cobrir, né? E a que eu utilizo sempre, com certeza, é a Maxton, de todas que eu já testei, eu já testei várias, gente, confesso pra vocês Mas essa aqui é a única que não resseca muito os fios e que me dá um bom resultado, sabe? Me dá aquele resultado que eu gosto Então, a que eu recomendo pra vocês, a que eu utilizo e amo muito, é essa aqui, a Maxton, tá? Da Embelece É uma marca que você encontra em farmácias, em casas de cosméticos, isso é incrível Porque aí o preço, vocês sabem que é bem mais em conta O videozinho de hoje é estilo de vlog, com a câmera na mão Espero que gostem Então já vamos pro banheiro fazer a aplicação aqui Eu costumo utilizar duas tintas, mas geralmente sempre sobra Então, pra esse passo a passo, você precisa da tinta e o principal componente é o óleo de coco Então, vou usar o óleo de coco na aplicação, sim, vamos lá pro passo a passo Corta, já estamos no banheiro Gente, o cabelo tá aqui sujo e eu faço a coloração no dia que ele tá sujo mesmo, tá? Você precisa de uma vasilhinha No meu caso, porque eu prefiro fazer a aplicação com pincel Eu sempre faço com pincel, porque eu acho que é mais eficaz Eu não gosto dessa bisnaga O único defeito dessa tinta é o aplicador que é em bisnaga, eu não gosto E hoje eu esqueci que eu ia fazer a cor do cabelo E ao invés de pintar as unhas de preto, eu coloquei plateada Curtinha, e aí era pra tá preta Eu sempre coloco preta, tirei as luvas, mas eu não coloco agora Então, agora nós vamos fazer a misturinha das duas Eu já peguei o que tem na outra caixinha É o Ox de 20, tá? 20 volumes Eu utilizo toda o Ox que vem Principalmente porque eu tinha mechas, então é um cabelo que precisa Alimentar mais a cor, né? Aqui eu pego a outra Ox Aí, gente, o próximo passo é aplicar o óleo de coco Antes de começar a tintura, eu aplico o óleo de coco nas pontas do meu cabelo Crescimento e pontas Aí eu venho e faço a aplicação da tinta na raiz E também nesse cabelo que já está com o óleo de coco, tá? E não enxarga o cabelo, ó, em cima do óleo Ó, agora aqui você tem que misturar até ela fazer uma mistura totalmente homogênea Ó, já deu até uma corzinha, tem que acelerar, não pode deixar passar o tempo da tinta Então, agora eu vou colocar uma blusa preta É um creminho que você faça pré-cor com ele Proteger as laterais do rosto Orelha, pescoço, pra não ficar pigmentado Ó, agora eu vou passar só aqui na frente Pronto O óleo de coco Não é muito também Eu divido no meio assim, ó Esquento na mão E aplico Nessa parte do cabelo Só isso aqui Agora a tinta começou a escurecer Eu dou uma mexidinha E eu sempre começo por cima Vocês estão vendo que tá acinzentado Porque tá perdendo a cor E, gente, eu esqueci de botar a lua Tá, agora vamos lá Fazer a aplicação nessa tinta Eu, como eu tava falando Eu gosto de vir aplicando primeiro por cima Pra ficar bem pigmentado Agora, eu vou colocar um cremato Já anoiteceu aqui E eu já enxaguei o cabelo Já lavei, já fiz um tratamento E a pigmentação da cor Vocês já conseguem ver, né Preto, azuladinho Do jeito que eu amo Ela não deixa o cabelo fedendo, tá E eu gostei bastante O cabelo fica super saudável Toda vez que eu pinto Utilizando óleo de coco As pontas Ficam super saudáveis E vamos lá Vamos falar de tratamento, tá Pós-química Pós-progressiva Pós-tintura É importante você usar um tratamento Que seja potente Que vai proteger Repor massa E repor tudo que o cabelo perdeu Isso nós já sabemos Desde sempre, né Então eu utilizei uma linha Que ela é anti-emborrachamento Então é perfeita Pra todos os tipos de cabelo Pra usar Pós-qualquer química, tá Então Não importa se é iner Se é guanidina Não importa Você pode utilizar esse kit Eu tô falando desse kit De três minutinhos aqui É um kit de recuperação De ação de três minutos Da Alike O SOS, tá Gente, ele é incrível Ele é um pré e pós-químico Ele tem blends de aminoácidos E vitaminas Tem o shampoo E o condicionador Que eu mostrei pra vocês E também tem máscara E livinho A máscara E o livinho A máscara é esse de cá É o pequenininho E gente Tem proteína do trigo também Tem colágeno Tem aminoácidos Então ele é incrível Pra repor o tratamento Do seu cabelo E o melhor de tudo É que é aquele tempo de ação De três minutinhos Que é super rápido Trata muito o fio O kit é muito cheiroso Tem cheirinho de morango Achei muito parecido Com cheirinho de morango Eu utilizei o livinho deles Usei toda a linha Usei o livinho também Que é esse bonitão aqui E eu gosto muito Toda a linha derrete o fio Deixa muito macio Muito sedoso Muito brilhoso Tá molhado o cabelo aqui Mas você já consegue ver Que o cabelo tá bem brilhoso Então gente É isso Feedback Tá Do cabelo molhado Eu ainda vou finalizar Mas não hoje Eu vou deixar o cabelo secar O natural Aí eu mostro pra vocês Depois que eu modelar amanhã Eu sempre deixo ele secar O natural Quando tá quase seco Aí eu venho E faço a aplicação da chapinha Só pra fazer umas ondas Ou babyliss Ou até mesmo Às vezes eu venho Com a escova secadora Quando eu não vou usar Nem babyliss Nem chapinha Eu venho com a escova secadora E seco Tá bom? Então é isso Por enquanto eu fico por aqui Bom, vamos lá O cabelo já secou Natural Eu deixei ele secar Todo naturalzinho Não fiz nada Aí depois que ele secou Eu vim modelando Só a franja A franja eu dei uma modelada Pra ela ficar esticadinha No cantinho dela Arrumadinha E aqui em cima Desse lado E aqui em cima Desse lado Eu dei uma arrumada Numa mecha de cá Onde cai na franja As pontas estão bem tratadas Como vocês podem ver Bem brilhosas Então é isso Minha raiz Tá bem inchada Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas deixa eu apoiar aqui Que aí eu consigo mostrar melhor Aí minha imagem fica ruim Mas eu consigo mostrar melhor Ó Tá bem fofo Tá vendo? E claro Fica mais brilhoso Até a terceira lavagem Fica mais brilhoso Porque na verdade Ainda tem o pigmento Pra ir soltando Nas lavagens Né? Ele não limpa direitinho Na primeira lavagem Então Na terceira lavagem Aqui fica mais brilhoso ainda Olha como a raiz Já tá alta Eu tenho um monte de produto De alisamento Pra testar Então é isso Tá? Se inscreve no canal Deixa um joinha Obrigada por ter assistido até aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa dica maravilhosa E o cabelo fica tão macio Gente Parece que eu acabei de fazer Uma nutrição Muito macio Muito brilhoso Muito saudável Perfeito Super indico Esse tratamento pra vocês Obrigado por ter assistido até aqui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri